Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês, hoje nós falamos sobre a nova atualização que foi liberada no Pro Evolution Soccer Ontem dia 3 de outubro a Konami C aproveitou para liberar uma nova atualização com alguns novos conteúdos um pouco parecido com uma DLC E foram muitas coisas que foram muito incrementadas, eu vou tentar me especificar para falar cada uma delas Então se eu não conseguir falar todas as mudanças no vídeo de hoje, talvez saia mais um vídeo de amanhã falando sobre o resto dos complementos que foram adicionados Lembrando que já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo de PES 2020 Nenhuma informação, nenhuma atualização e nem nada do tipo E vamos lá começar mano, primeiramente vocês perceberam que nas últimas semanas o canal está meio parado Não é por falta de conteúdo, por algo do tipo, isso também colaborou um pouquinho, mas eu estou passando por alguns problemas pessoais Mas está tudo se normalizando né pessoal, estou sim conseguindo voltar aos poucos com os vídeos diários Então vou tentar fazer o possível para pelo menos no máximo falhar um dia ou outro, não ficar dois ou três dias como foi a última semana sem postar vídeo né Então vamos lá, vamos revender tempo, vocês querem saber da atualização pessoal, então vamos começar a falar que sim pessoal Que a atualização que saiu ontem foi um dia que soltaram-se uma pequena atualização para o PES 2020 pessoal Com grande foco em questões corretivas relacionadas ao jogo Porque tivemos um novo arquivo de atualização pessoal em relação a jogabilidade que foi lançado no dia 3 de outubro Vocês estão vendo aí alguns detalhes do que essas atualizações mudaram dentro do jogo Primeiramente vemos atualizações e adições Modelos de rosto de alguns jogadores foram atualizados, ou seja, algumas novas faces que foram incrementadas Eu pretendo trazer em um vídeo amanhã, vou reorganizar essas faces certinho, todas as faces que foram adicionadas E trazer no vídeo amanhã mostrando essas faces quais foram elas Também teremos alguns retratos de alguns jogadores que também foram atualizados Que creio eu que o retrato seria aquela imagem que fica no menu né, que fica no menu de formação Então eu acho que é isso Outras correções que foram feitas pessoal, que é a correção de um erro em que os espectadores não recebiam um prêmio por assistir A grandes finais do Match Day que terminaram antes da hora Então como vocês podem ver aí tinha coisas que quem assistia lá a grande final do Match Day, dos clássicos do Match Day Não recebia uma... vamos dizer que um brêmio, um bônus Então isso será... isso foi incrementado aqui pessoal, na atualização de ontem Correção de um erro em que definir P2P para não usar nas configurações da porta de entrada, é claro, da internet Podia impedir o usuário de achar um adversário em partidas 1 contra 1 online Então eles corrigiram esse problema também, porque não tá só o suporte P2P e eles incrementaram alguns novos recursos de conexões E isso não estava sendo funcional até então no PES 2020 Também tivemos correção de um erro que fazia a Master League travar sob certas condições Eu não passei por isso, eu não sei quais são essas condições, porém se você passou Se a Master League chegava por travar em algum determinado ponto da história Isso será e foi corrigido no dia de ontem Correção nos retratos de alguns jogadores, beleza Correção nos uniformes de alguns clubes que foram os que eu trouxe pra vocês Nenhum dos últimos vídeos falando que de alguns clubes que estavam com seus uniformes errados E sim foram corrigidos Também tivemos correção nos emblemas de alguns clubes que também estavam com problemas Mas eu pretendo sim reunir pra vocês, pessoal, quais foram essas coisas que nós não tivemos acesso Eles não liberaram, quais foram as faces, quais foram os times que tiveram correções nos seus uniformes E também seus símbolos Então eu vou sim tentar reunir na prática mesmo, no olho nu, colher na internet e tal Pra nós vermos quais coisas que foram adicionadas Eles só liberaram essa nota oficial falando que alguns clubes foram corrigidos E algumas novas faces foram incrementadas, porém não falaram quais foram elas, beleza? Vamos lá Ajustes na gameplay Foram feitos diversos pequenos ajustes em cada modo para melhorar a experiência geral de jogo Bom, eles disseram isso, pessoal, foi isso que diz a nota dele Mas bom, a Konami não mudou quase nada, né? Vai se dizer que é uma DLC fraca? Bom, pessoal, pode-se dizer, né, de alguns de vocês Bom, eu acho que é uma boa atualização Pelo simples motivo da Konami sim precisar atualizar o jogo com mais frequência Não através da sua próxima DLC que sairá no final desse mês, né? No final de outubro sairá a próxima DLC que ocorrerão mudanças na gameplay Uma mudança mais... Receberemos um patch corretivo mais extenso, mais completo, né, pessoal? Então essa atualização saiu sem alarde, sem aviso, sem anúncio Sem anúncio feito anteriormente Então era o que nós não saberíamos que ocorreria, porém foi liberada sim Ocorreram algumas mudanças, então isso é de se aplaudir Foram incluídas algumas novas faces, pessoal, e eu obtive sim a lista delas Sim, algumas faces que foram atualizadas Em termos de faces, pessoal, foram 16 faces do Totói Vocês estão vendo aí as faces na tela Tivemos a face do Kovnak, eu não sei, Fabianski, do West Ham B, Bednarek, do Southampton O Klitsch, o Arturo Vidal, do Barcelona, que pelo que eu vi teve suas tatuagens incrementadas Cristiano Ronaldo, Dybala, Chesney, Kedira, Ramsey, todos eles da Juve Reca, do Spau, também tivemos Linit, do Sampdoria E o Glick, do Monaco, o Klitschowiak, do Lokomotiv E também o Kedziora, eu acho que é assim, do Dynamo de Kiev Esses jogadores tiveram modificações nas suas aparências Eu ainda não colhi as imagens de cada um deles, ok? Mas se você quiser ver depois no seu console como é que eles ficaram Quais alterações foram feitas Algumas foram feitas atualizações nos seus cabelos, nos seus visuais, no seu rosto E também nas suas tatuagens ou qualquer coisa do tipo Bom, pessoal, teve uma coisa que veio também nos arquivos da atualização Na base de dados do jogo Porém, ainda não foi liberado e não temos disponível Porém, teve novas chuteiras que chegaram sim através dessa atualização Então eu creio que serão as chuteiras que chegarão na DLC 2.0, ok, pessoal? Bom, vocês estão vendo aí o tweet do Wii Brothers, né, pessoal? Estamos extraindo as imagens da versão de PC Ativamos esses adendos na gambiarra Não temos 100% de certeza que isso será liberado agora ou só na DLC no fim do mês Enfim Bom, essas chuteiras que vocês estão vendo aí na tela não estavam presentes no jogo Não estavam até então, porém, essa atualização chegou e houve a inclusão dessas chuteiras Vocês ainda não têm elas disponíveis no seu game para utilizar, no seu personagem ou qualquer outro jogador Porém, elas estão lá presentes na base de dados, elas foram inclusas Então eu acho que será feito a inclusão, talvez ocorra agora, nas próximas semanas Ou talvez na DLC 2.0, que eu acho que é a mais provável, a opção mais provável de acontecer Também temos duas novas bolas ocultas, pessoal Sendo que uma delas é a bola da série B italiana E o que mais confirma, né, é a chegada dessa licença para o PES 2020, pessoal Então isso é bem legal, bem interessante A bola oficial do campeonato série B chegou, sim, oficialmente ao game É claro que lembrando para vocês que ela está oculta, ela está lá escondida Vocês não podem ir lá no seu game e já ver ela Ela está na base de dados, porém, ela já está lá presente Então eu acho que talvez chegue a Liga Italiana na série B, na DLC 2.0 ou na 3.0 Mas aí vai da Konami, quando é que eles vão optar por incluir essa licença Outra coisa interessante também, pessoal É que ainda não foi liberada a atualização da Vila Belmiro Porque, pelo que parece, a atualização da Vila Belmiro, o Estádio dos Santos O grande estádio urbano Caldeira foi, sim, atualizado Então, podemos esperar, quem sabe, na DLC 2.0 esse conteúdo chegando Bom, esse conteúdo oculto, né, pessoal, que eu mostrei para vocês Veio na atualização, mas não foi liberada ainda para vocês jogarem Um membro, é claro, da Wii Brothers, que é de onde estou pegando a fonte dessa informação Prefere ficar anônimo, destrinchou, sim, os arquivos que vieram nessa atualização Vieram dentro desse pack E descobriu esses e outros segredos do que virá no PES 2020 E, bom, eu não pude jogar muito do game após essa atualização Porém, ele deixa claro aqui o que na percepção dele teve mudanças em questão gameplay Eu vou citar para vocês também as mudanças que ele chegou Quais são essas perspectivas que eles tiveram depois da inclusão desse patch Dessa nova atualização, né, pessoal Ele percebeu que o jogo está mais fluido de uma maneira geral Que o jogo está fluindo de uma forma melhor Está mais cadenciado, não no sentido de lenteza Mas, sim, no sentido que ele está fluindo com mais facilidade Drips mais rápidos e eficientes Isso é uma coisa que precisa ainda de mais modificação Que os drips da demo estavam infinitamente melhores do que as da versão final E também uma CPU um pouco mais inteligente Tanto na defesa quanto no ataque Isso é bem legal Porque a CPU não controla apenas o time adversário Mas todos os seus outros jogadores Como vocês sabem, vocês têm um time 11 contra 11 Vocês controlam um jogador por vez Então é de muita importância a CPU estar mais inteligente Tanto para o time adversário que você está jogando Mas tanto para o seu time também Para o seu time funcionar de uma forma um pouco mais inteligente E cobrir os espaços vazios e tals e assim por diante Então isso tudo é muito interessante É claro que teve algumas coisas mais, só que eu pretendo me especificar um pouco mais no vídeo de amanhã Eu não tive muito tempo, é claro, para eu me especificar Me aprofundar ainda mais nessa atualização De fato, falar tudo o que mudou, mostrar aqui para vocês Porque eu estou muito corrido, faculdade, mano, trabalho Então eu não tive muito tempo ainda Mas amanhã pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo um pouco mais específico Sobre essa atualização, sobre o que mudou Sobre o que deixou de mudar e sobre o que precisa ainda ser mudado Bom, o que você achou do vídeo de hoje? Você curtiu? Você achou que interessante? Você curtiu a nova atualização? Você já baixou e já jogou ela? Quais foram as suas percepções? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber Bom, pessoal, foram por aqui Deixe o seu like Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo Sobre nenhuma atualização ou coisa do tipo Até a próxima E falou! Boa noite! 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 Boa noite!